Ainda a Sra. Deputada Catarina Martins, se faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, percebe porque é que eu lhe faço esta pergunta? Nós não queremos outra escorregadela como a do Banice, em que o Banco de Portugal fez o que entendeu, o Santander ganhou o que queria ganhar e o seu Governo ficou sem a maioria parlamentar. Nós não queremos outro caso assim. E eu acho que quem nos ouve tem o direito de se perguntar, quando ouve falar de um banco mau, se toda esta operação não serve afinal para vender créditos dos bancos a empresas como a Aero Global de Maria Luís Albuquerque. Ou se há aqui alguma coisa que mude realmente quando nós falamos da banca e da finança. Porque é isso que nós queremos que aconteça. É muito difícil perceber que nós tínhamos tido tanta dificuldade em debates como 3 milhões de euros para abono de família e depois termos confrontados com notícias do Banco de Portugal que quer mais 20 mil milhões de euros de garantias para a banca depois da banca já ter recebido 12 mil milhões de euros. Estas perguntas têm de ter resposta porque nós não podemos ser surpreendidos. Como lhe disse, nós não desconhecemos o problema do crédito mal parado e da banca descapitalizada. Mas não podemos é fechar os olhos ao outro. É que vezes demais os portugueses foram chamados a pagar desmandos da banca e vezes demais ficou tudo ainda pior do que estava. Eu ainda me lembro de ouvir o seu antecessor Pedro Passos Coelho em debates como este a garantir-me que o BES não ia custar um tostão dos contribuintes ou a dizer-me que o dinheiro do Banif até era bem emprego porque ia dar lucros. Brincadeiras de mau gosto. E portanto, se vamos começar a estudar, estudemos. Para o Bloco de Esquerda, um programa de limpeza da banca tem de ter três garantias fundamentais. Que é debatido aqui e de forma transparente. Não pode haver mais chantagem europeias de última da hora para soluções em que Portugal perde sempre. Em segundo lugar, que os acionistas privados têm de pagar pelo buraco que fizeram e os contribuintes têm de ter controle sobre tudo o que pagam. Em terceiro lugar, que a decisão sobre os próprios ativos o que são, quanto valem e o que lhes fazer tem controle público. Em todo o processo há controle público e que as regras mudam. Para começarmos a fazer este processo há seguramente dois passos essenciais para os quais, para nós, era importante ouvir o compromisso do Governo. O primeiro é que com este processo a Caixa Geral de Depósitos sai fortalecida enquanto banco integralmente público. A segunda é que o novo banco fica como banco público com uma operação viável e de longo prazo. Porque se não for assim nós sabemos que isto vai ser exatamente como todas as outras vezes. Entregar à banca internacional bancos recapitalizados e limpos com dinheiro público. Porque as garantias públicas são sempre, no fim da linha, dinheiro público, como já todos sabemos. E o Bloco de Esquerda não estará cá para soluções em que perdemos dinheiro, perdemos capacidade de decisão e perdemos economia. Obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, se registrei bem, manifestou uma intenção e colocou cinco condições. Quanto à intenção, partilhamos. O problema tem que ser resolvido e não pode ser resolvido à custa dos contribuintes. Pôs cinco condições. As três primeiras, estamos de acordo. Quanto à Caixa Geral de Depósitos, estamos de acordo. E a quinta, quanto ao Novo Banco, não sei se estamos ou não estamos de acordo. Há uma coisa que eu tenho dito e repetido, ainda no último debate, a propósito de uma questão colocada pelo Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Quanto ao Novo Banco, há várias soluções possíveis. Não nos devemos precipitar a optar por nenhuma das soluções possíveis. e o critério que nos deve guiar deve ser aquela que tenha menores custos para os contribuintes e que melhor assegure a estabilidade do sistema financeiro e o funcionamento da economia nacional. Portanto, para início da conversa, não estamos mal. Convergimos quanto à intenção, estamos de acordo em quatro das cinco condições e quanto à quinta, vamos ver. Há uma coisa que eu tenho que lhe posso garantir. Optarei pela sua solução, se essa for a melhor, como disse já no debate anterior, que optarei pela proposta do PCP de nacionalização, se essa for a melhor. Não optarei nem por uma nem por outra, se entender que essa não é a melhor solução para a satisfação do interesse público. Agora, quanto ao critério, será esse. Muito obrigado, Sr. Deputado.